Oi, então hoje a gente vai estar trabalhando heranças ligadas ao sexo. Vamos ver quais seriam os tipos principais, que é a herança ligada ao cromossomo X, herança restrita ao sexo, herança influenciada pelo sexo. Não é tão difícil, vocês vão ver que até que é bem tranquilo isso. O que a gente precisa lembrar? Vamos lembrar da nossa primeira aula. Você deve se lembrar desse slide aqui, né? A gente tinha aqui a representação de cromossomos mostrando os genes alelos. Então, assim, a pessoa recebeu esse cromossomo da mãe e recebeu esse cromossomo do pai. E esses cromossomos, eles têm genes, gene é regiões do cromossomo, certo? Então, os genes que estão aqui são alelos, certo? Ou seja, eles codificam as mesmas coisas, são responsáveis pelas mesmas coisas. Só que, às vezes, tem variações, tá? Então, vamos supor que, por exemplo, esse gene aqui, né? O gene azulzinho aqui, por que eu coloquei dois tons de azul? Porque um é o dominante e o recessivo, tá? Então, vamos supor que esse aqui, esse azul claro aqui que você recebeu do seu pai, seja um gene recessivo, né? Que ele vai determinar uma doença X lá. Sei lá, alguma condição lá estranha. Só que você recebeu um gene pra normalidade aqui da tua mãe, tá? Então, o que que acontece? Se esse gene aqui é dominante, ele vai calar a boca desse aqui. Ele não vai deixar esse gene se expressar. Por quê? Porque ele domina. Então, embora você tenha um gene pra síndrome blá 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 blá, você não vai aparecer em você. Você só é portador. Por quê? Porque você tem um gene aqui que ele, entendeu? Ele domina o outro. Então, ele não deixa o outro se expressar, tá? Vamos supor que aqui, ó, vamos pegar mais outro parzinho de genes aqui. Esse genes aqui, ele é recessivo, tá? Para, sei lá, orelhas redondas, algo assim. E você só vai ter, se ele é recessivo, você precisa ter ele em dose dupla pra você poder expressar essa condição de orelhas redondas. Acontece que você tenha ele em dose dupla. Se você receber um da mãe, receber um do pai, então, vai aparecer a condição de orelhas redondas em você, certo? Você vai ter orelhas redondas. Por quê? Porque você não tem nenhum gene aqui que manda o outro calar a boca. Aqui não tem. Os dois são recessivos, tá? Então, é isso que são os genes alelos. Então, tá aí no cromossomo da mãe, no cromossomo do pai, e lá lá. Tá? Aí, o que que acontece? Isso aqui tá representando os pares de cromossomos do humano, né? Então, são 23 pares, e você olhar aqui, todos os pares até o 22, né? Eles são bem iguaizinhos, olha aqui, ó. Mesmo tamanho, lá 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 lá, tudo igual. Quando chega no vigésimo terceiro par, ó, 20, 21, 22, esse aqui é o vigésimo terceiro. Opa! O que que aconteceu aqui? É porque tem duas possibilidades, tá? Por quê? Porque esses aqui são os cromossomos sexuais. Se você for uma mulher, você vai ter dois cromossomos X. Se você for um homem, você vai ter um X e um Y. Ah, homem também tem X? Tem. Só que só tem um. E o outro cromossomo do lado aqui é um Y, tá? E o da mulher é dois X, né? Qual que é o problema com isso? É o seguinte. Vamos supor que numa mulher, ela tem um gene aqui, X, né? Que causa pereba, qualquer coisa lá. E esse gene, ele é recessivo. E vamos supor que o outro gene que ela tem aqui é um gene dominante pra normalidade. Então, ela não vai ter pereba, entendeu? Porque você vai ter um gene aqui dominante que está dominando o outro, né? Então, ela é portadora da síndrome, mas a síndrome não aparece nela. Porque ela tem um gene dominante do outro lado. Agora, vamos supor esse homem aqui. Ele tem um gene aqui pra pereba, qualquer coisa, e é um gene recessivo, tá? Mas não tem ninguém pra mandar esse gene recessivo cala a boca. Por quê? Porque ele não tem outro pedaço do cromossomo, entendeu? Ele não tem dois X. Ele tem o Y. E cadê aqui, ó? Não tem, entendeu? Então, o que acontece com a herança ligada ao cromossomo X? No homem, mesmo ela sendo recessiva, se ele tiver um único gene daquele, pá, já aparece a condição no homem. Por quê? Porque o lado de cá não tem nada. Tá? Na mulher, não. Se ela é uma coisa recessiva, a mulher tem que ter dois genes recessivos pra aparecer a condição nela, pra aparecer a pereba. O homem, não. Um só, pronto. Já bastou, o cara já se lascou, tá? E outra coisa, no cromossomo Y, tem uma região do Y que tem genes que não tem no lado feminino, entendeu? Que é exclusiva do Y, a gente vai estar vendo isso, tá? Aqui é uma fotinho lá de microscópio eletrônico mostrando lá o cromossomo X, o cromossomo Y, só pra você ver que realmente ele é bem pequenininho, tá bom? Então, assim, vamos trabalhar primeiro a herança ligada ao cromossomo X, né? Então, quando o gene é alterado, né, o gene lá que provoca a pereba, está no cromossomo X. Lógico, se a herança é ligada ao cromossomo X, onde está o gene? No cromossomo X, tá? Esse tipo de herança tem o padrão recessivo. O que é padrão recessivo? Na mulher tem que ter dois pra mulher aparecer doente. Nome, não. Se aparecer um, ferrou. E é herança materna, tá bom? Tá, vamos lá. Os exemplos principais que a gente vê, né, de cromossomo X é, ó, daltonismo e hemofilia. Tem muitas outras coisas, tá? Mas isso aqui é o que mais aparece e é o que é mais fácil de você entender, tá? Então, vamos lidar com essas coisas. Daltonismo. A maioria de vocês já sabe o que é daltonismo, já ouviu falar nisso. É aquela dificuldade pra enxergar cores, né, pra distinguir cores. Tem um monte de tipos diferentes de daltonismo. O mais comum é a dificuldade do vermelho com o verde. Ou a pessoa confunde as duas cores, ou ela não enxerga, ou enxerga tudo em tom de marrom. É algo assim, tá? Esse aqui é um dos inúmeros testes que existem pra ver se você é daltonico, se você tem algum tipo de daltonismo, tá? Então, tem números dentro desses círculos, né, você precisa enxergar eles. Então, aqui, ó, número 3, 5, 6, 12, 29, 45, 74 e 42. Se você teve dificuldade com algum desses números aqui, você tem um certo grau de daltonismo, tá? Agora, olha só, daltonismo, comete 5 a 8% dos homens, tá? 5 a 8%. E 0,04% das mulheres. Cara, então é muito mais homens do que mulheres daltonicas. É muito raro, na verdade, raríssimo, uma mulher com daltonismo. Vamos entender por que isso. Olha só. Está no cromossomo X. Então, os alelos, cromossomo X, ó, X, X, tá? Então, assim, a gente vai chamar de Dzão, Dzinho, porque D é de daltonismo, tá bom? Então, qual que seria o gene lá que provoca esse distúrbio aí, né, o daltonismo? É o Dzinho. Ele é recessivo, então, letra pequenininha, a gente põe aqui. Como que seria o genótipo de uma mulher daltonica? Mulher daltonica tem que ter dois desse aqui. XDzinho, XDzinho. Se ela tiver XDzão, Dzinho, lógico, ela não é daltonica. Se ela tiver XDzão, Dzinho, olha, ela é portadora de daltonismo, mas ela não é daltonica. Porque ela tem esse dominante aqui que, entendeu? Que vai calar a boca desse gênio do daltonismo aqui. Certo? No homem, só tem duas possibilidades, né? Por quê? Porque o homem não tem esse mais um cromossomo X, ele só tem um. Então, ele vai ser XDzão, Y, não é daltonico. E XDzinho, Y, ele é daltonico. Você fala, ah, mas não tem que ter dois XDzinhos? Sim, mas ele é um homem. Ele não tem dois X. Então, quando ocorre um XDzinho, no homem, ferrou, ele já é daltonico. Tá bom? Vamos entender isso daí, então. Aqui, né, tá mostrando aqui quem seria os daltonicos. Só que vamos deixar um negócio bem claro aqui antes. Se você já entendeu, você pode até pular esse pedaço aqui. Mas pra quem não entendeu, prestar bastante atenção nisso. Você vai olhar esse quadro aqui e vai responder essas duas perguntas. São bem simples. Por que todas as meninas têm um X azul? E por que nenhum menino tem X azul? Tá? Pause o vídeo, pensa e tenta responder. Então, assim, olha só. Meninas são os círculos aqui, certo? Meninas têm que ter dois X. Então, ela herdou esse X de mamãe, esse X do papai. Esse X da mamãe, esse X do papai, certo? Meninos são quadradinhos, né? Tem que ter X e Y. X da mamãe, Y do pai, X da mãe, Y do pai, tá? Agora, olha só. Por que todas as meninas têm um X azul? X cor-de-rosa é da mãe. A mãe já doou um X cor-de-rosa pra ela. Já doou um X. Ela não pode doar duas vezes. Só pode doar uma vez. Doou um, acabou. Certo? Essa aqui, ó. Recebeu esse X aqui. Recebeu, acabou. A mãe não pode doar outro também. Agora, a vez do pai. O que o pai vai doar pra uma menina? Um Y? Não, ele tem que doar um X. O único X que ele tem é esse aqui, ó. Então, ele doa pras meninas, tá? Agora, meninos, X e Y. X veio da mãe. O pai vai mandar um X pra ele? Não pode? Porque se o pai doar esse X pra ele, ele vai se tornar uma menina. O pai tem que doar o Y. Certo? Então, é isso que você precisa ter bem claro na sua cabeça. Doa uma coisa só. Doou o X, acabou. Não pode doar o X, eu, o Y. Entendeu? Você nunca vai ver aqui um menino com o X azul e Y azul. Não tem. Por quê? Porque ele tem que receber alguma coisa da mãe. Certo? Então, por que nenhum menino tem X azul? Porque o pai tem que doar o Y. O pai não pode doar o X pro menino. Tá? Então, parece uma coisa bem idiota, assim, que eu tô falando agora. Mas tem muita gente que não entendeu ainda como que é o mecanismo da coisa. E aqui tá bem claro. Tá? Você entendeu o que tá aqui. Se você não entender isso aqui, vai... Fica difícil pra você entender os problemas de genética. Tá? Então, vamos lá. Pegar o primeiro problema. Olha ele aí. Tenta resolver. Como que ela vai resolver isso? Primeira coisa. Você vai pegar todos os dados que ele tá falando aqui no problema. e você vai criar o heredograma, que é aquela paradinha que faz, né? O círculo, o quadradinho, e liga, e faz os filhos, e blá, blá, blá. E depois que você fez isso, você vai fazer um jogo da velha. Tá? E baseado no jogo da velha, você vai tentar responder esse negócio aqui. Pausa o vídeo. Tenta fazer. Tá, vamos lá. Então, ó. Primeiro você arma essa bagaça aqui, que é o heredograma. Tá? Então, no começo, você só coloca assim, ó. X é homem. X, Y. É mulher. X, X. É homem. X, Y. Tá. Agora, vamos começar a encher. Tá. Aqui tá falando assim. A mulher em questão é essa aqui, ó. Ananãã. Uma mulher de visão normal. Essa mulher aqui. Se ela tem visão normal, ela tem que ter um Dzão. Certo? X, Dzão. Tá. Cujo pai é daltônico. Opa! Ó o pai da moça aqui. Esse pai é daltônico. O único X que ele tinha pra doar pra ela é um X de daltônismo. Certo? Então, fechou o genótipo da mulher aqui, ó. X, Dzão com X, Dzinho. Então, assim, ela não é daltônica. Se ela fosse daltônica, ela tinha X, Dzinho, X, Dzinho. Ela não é. Certo? Mas ela é portadora, porque ela tem esse X escondido aqui. Tá? Casou-se com homem de visão normal. Ó, visão normal. X, Dzão, Y. Tá bom? Agora, quer saber a probabilidade de crianças daltônicas. Vamos ver como é que vai fazer isso. A gente pega esses genótipos aqui, né? Do cara e o da mulher lá e coloca aqui no jogo da velha, tá? Então, vamos colocar o do cara aqui, ó. X, Dzão e Y da mulher. X, Dzinho e X, Dzão. E aí, você faz os cruzamentos lá, ó. X, Dzinho com X, Dzão. X, Dzinho com Y, X, Dzão. Certo? Você entendeu, tá? Tá. Agora, vamos analisar o que foi feito. Esse aqui é o lado das meninas. Esse é o lado dos meninos. É, como que você sabe que é o lado das meninas? Velho? X, X. É menina. X, X. Menina. O lado das meninas. Tá? Aqui, ó. X, Y. Menino. X, Y. Menino. Vamos observar as meninas. É possível uma menina daltônica? A menina daltônica é X, Dzinho, X, Dzinho. Ó, X, Dzinho, X, Dzão. Não é daltônica. Ela é portadora. Mas ela não é daltônica, tá? Essa aqui, menos ainda. Não só ela tem visão normal, como ela nem é portadora. Essa daqui, tá? Vamos olhar o lado masculino aqui. Opa! Ó. Uma possibilidade de piada daltônica aqui, ó. X, Dzinho. Né? E esse outro, normal. Então, olha só. Nenhuma menina daltônica, zero meninas daltônicas e 50% dos meninos. Mas como assim 50%? Você não fala que isso daqui é sempre 25% dos meninos? Então, assim, eu tô ignorando essa parte das meninas aqui. Tô olhando só para os meninos. Então, metade das possibilidades de meninos é menino daltônico. É 50% de meninos daltônicos. Agora, se eu estivesse falando das crianças, entendeu? Sem diferenciar menino e menina. Se eu estiver falando das crianças, aí sim. É 25%, entendeu? Depende do que ele tá pedindo lá. Então, vamos entender ali, ó. Um quarto dos meninos? Não. 50% dos meninos. É metade dos meninos. Não um quarto. Um quarto das meninas? É super errado. Nem tem menino daltônico. Metade dos meninos? Sim, né? Veja que meio e 50% é a mesma coisa, né? Então, ó. Sim, eu achamos. Metade dos meninos tem possibilidade, né? De cidadônico. Um oitavo das crianças? Não. Metade dos meninos, metade das meninas? Não, nada errado. Tudo errado, certo? As crianças. Se eu não tiver escrito crianças, não. Porque tá envolvendo as meninas. Nada a ver. Metade das meninas, né? Não, não, não. Então, a certa é mesmo essa letrinha C. Bom? Tenta esse daí. Leia aí o negócio. Tenta fazer no papel. Tá? Esse aqui é um pouquinho mais sofisticado. Tá bom? Vamos ver se você consegue. Pausa o vídeo e tenta. Então, vamos trabalhar esse exercício aqui por partes. Tá bom? A primeira coisa que você faz com o exercício sempre é assinalar essas coisas que ele já tá fornecendo. pra você, tá? Então, tá falando do altonismo, né? Condição recessiva, xdzinho, né? Tá ligado no x, né? Isso tudo a gente já sabe. Vamos trabalhar com essas opções aqui, então, tá? Vamos pegar a A e B. Olha, veja só uma coisa. Se você olhar isso aqui e ler muito rápido o negócio, né? Vamos supor que você tá fazendo um concurso, alguma coisa. Olha assim. Oh, A e a B são iguais. Oh, os caras erraram. Não, não erraram. Eu tô falando filhas e filhos, tá? Então, sempre lê as coisas com atenção, ó. Filhas e filhos. O que que eles estão falando aqui? Filhas de homens daltônicos. Tem 50% de chance de herdar do pai? Deixa eu pensar, ó. Um carca que é um pai daltônico. xdzinho, y. A única possibilidade. Um pai daltônico, xdzinho, y. Esse homem vai mandar o quê pras filhas? X. Porque filha é xx. O único x que ele tem pra mandar é xdzinho. Então, 100% das filhas de homens daltônicos tem xdzinho. Tá bom? Herdarem a característica do pai. Herdou. Todas elas vão herdar. 100%. Não significa que elas vão ser daltônicas. Porque elas podem ter o xdzão aqui. Então, ela não é daltônica. Mas ela é a portadora. Tá? Então, veja que o exercício não tá falando que elas serão daltônicas. Não. O exercício tá falando de herdarem essa característica do pai. Simplesmente, só passar esse gene aqui pra filha. Não interessa se vai manifestar ou se não vai. E vai passar pras filhas? Vai. Vai passar 100% das filhas dele vão receber esse xdzinho. Porque a única coisa que esse homem tem pra no ar é isso aqui. Pras filhas. Filhos de homens... Então, isso aqui tá errado, né? 50%. Não é 50%, é 100%. Filhas, 50% de chance? Não. 100%. Tá errado. Letra A. Letra B. Filhos de homens daltônicos. 50% de chance de herdarem essa característica... Que característica? Daltonismo do pai? Como assim? O pai vai mandar pra eles um Y, velho. Y não tem nada a ver com daltonismo. Então, eles não têm 50% de chance de herdarem daltonismo do pai. Não. Porque do pai eles vão herdar o Y. Então, é 0% de chance. Aqui não é 50%, aqui é 0. Então, letra B também tá errada. Vamos ver a próxima. Filhas de homens daltônicos são sempre daltônicas. Toda vez que você vê em concurso, né? Vestibular, enenso. Essas opções que falam sempre é tal coisa. Nunca é de tal coisa. Cuidado. Né? Porque geralmente as coisas... Essas opções que aparecem essas palavras assim, né? Muito tipo sempre, nunca, não sei o que. Você já desconfia que tá errado. Tá bom? Então, ó. Filhas de homens são sempre daltônicas. Opa, vamos entender. A mulher daltônica é assim, ó. XDzinho, XDzinho. Tá bom. O homem é daltônico. Mandou um XDzinho pra ela. Mas não necessariamente ela vai ser daltônica. Isso depende da mãe. A mãe tem que mandar um XDzinho pra ela. Se a mãe não mandar, ela não será daltônica. Então, isso aqui tá errado. Ó. Sempre não. Elas serão sempre portadoras de daltônismo. Aí sim. Mas sempre daltônicas não. Né? Vamos ver a letra D. Filhos de mulheres daltônicas são sempre daltônicos. Ah, então, ó. Eu acrescentei aqui esse Dzinho, Dzinho. Porque, ó. Mulheres daltônicas, né? Então, eu botei uma mãe daltônica ali pra ele, ó. Filhos de mulheres daltônicas são sempre daltônicos? Sim! Porque, olha só. O pai mandou o Y e a mãe. O que a mãe tem pra mandar pra ele? XDzinho. Entendeu? Então, filhos de mulheres daltônicas sempre serão daltônicos. 100% daltônicos. Tá bom? Então, a letra D é a que é a alternativa correta. Tá bom? Vamos lá outra coisa. Hemofilia, tá? Hemofilia é uma doença que é o seguinte. A pessoa tem dificuldade de coagulação do sangue. Tá? Quando ocorre, né, um ferimento, né, um abatido, alguma coisa. Os processos, né, de coagulação, que a gente chama de cascata, né, de coagulação, ela não funciona direito, né, e a pessoa fica, né, sangrando, perde muito sangue. Né, e nem sempre é tipo um corte, assim. Você pode, tipo, ter uma batida, né, e ter uma hemorragia interna, tá? Tem dois tipos de hemofilia. Também não vou entrar nisso aqui agora, porque não é objetivo, mas tipo, olha, um homem em 7.500 tem hemofilia do tipo A e um homem em 40.000, tá? Então, não é uma condição tão comum, né, é um negócio meio raro, né, e mulher hemofílica, então, meu Deus, eu nem citei aqui de tão raro que é, tá? Olha só, assim, só pra você contextualizar, né, isso aqui são os filhos, né, os cinco filhos, na verdade, quatro filhas e um filho dos Romanov, né, se você já estudou a história, você lembra que os Romanov foram os últimos czares da Rússia, né, o czar Nicolau, a czarina Alexandra, eram os pais dessa piazada, porque eles tiveram quatro filhas, e a Alexandra, né, a mãe deles, ela era portadora de hemofilia, né, porque aquelas famílias reais da Europa que viviam se casando entre si, né, com primos, essas coisas, e daí esse piazinho nasceu, né, ele é o mais novo, né, depois de quatro meninas, todo mundo ficou feliz, porque ele seria o herdeiro do trono, né, e esse pialho nasceu com hemofilia, tá, então, nossa, a vida dele foi bem complicada, né, porque, tipo, é uma criança que não pode brincar, né, então tinha que andar todos os servos lá do palácio, né, de olho no menino, ele não podia correr, qualquer batidinha, qualquer coisa, ele já pode ter uma hemorragia interna, né, então era uma vida, assim, bem, uma criança de vidro mesmo. Mas, na verdade, todos eles morreram jovens, porque houve a Revolução Russa, né, e no fim, toda a família, né, família real, a família do czar Alexander lá foi fuzilada, né, eles, não, Alexander não, Alexander era a mulher, Nicolau, o pai deles era Nicolau, e foram todos fuzilados, tá bom, esse povo todo aqui, mas só pra mostrar, esse aqui é o piazinho hemofílico mais famoso, né, que a gente se lembra. Aqui você tem um probleminha, leia ele aí e tente fazer, é o mesmíssimo sistema do daltonismo, só que em vez de usar a letra D, você põe H, que é H de hemofilia, tá bom? Pausa o vídeo aí, tenta fazer. Tá, vamos lá. Então, assim, homem normal, homem normal, então H aqui, ó, X, H, Y, que é o homem normal. Se case com uma mulher também normal para hemofilia, então mulher é normal, só que ela é filha de homem hemofílico, então ela recebeu desse pai um X para hemofilia, então ela é portadora. É o mesmo caso da Alexandra lá, entendeu? Então ela era portadora de hemofilia, mas ela mesma não era hemofílica, né, porque tinha daí o H aqui protegendo ela. Qual a probabilidade deles terem meninas hemofílicas e meninos hemofílicos, sendo o pai normal, que era tipo o Xar Nicolau, lá ele está aqui em cima, essa aqui é a Alexandra. Vamos cruzar lá, então. Então, assim, X, Hzinho, que é o hemofilia aqui, né, faz lá os cruzamentos, né, eu não vou ficar falando aqui, senão o vídeo fica longo demais. Então, assim, quando você for olhar aqui o lado, vamos olhar o lado das meninas aqui primeiro, ó, no lado das meninas não tem nenhuma menina hemofílica, porque a menina hemofílica tem 6X, Hzinho, X, Hzinho, X, Hzinho, se é menina hemofílica, tem que ter o gene em dose dupla, né, o menino não, o menino se ele tiver um gene Hzinho, ele já se ferrou, tá? Então, quais seriam as possibilidades de meninos? Veja como ficou muito igual esse daqui, daquele probleminha de daltonismo que a gente já fez agora, né, você tem o que? 50% dos meninos, tá? E o garoto deles entrou aqui, ó, nesse 50%, foi um azar, mas 50% é uma possibilidade alta, né, é, então, ô meu Deus, que coisa, é, então, assim, qual a probabilidade deles terem meninas hemofílicas e meninos hemofílicos? 0% das meninas, opa, esses dois aqui tá bacana, esses aqui já tá errado, ó, 25%, não, então 0% das meninas e 25% dos meninos, não, acabei de ver que é 50%, ó, 50%, é, então aqui, ó, letra B, tá bom? 0% das meninas, 50% dos meninos, tá? Eu esqueci de fazer o negócio aqui, enfim, tá, deixa eu quieto. Tenta fazer esse outro aqui, tá? Que também é bem tranquilo. Vamos ver esse, então, ó, André e Maria apresentam coagulação sanguínea normal, coagulação sanguínea, eles não são hemofílicos, tá? Coagulação sanguínea normal não são hemofílicos. O pai de Maria é hemofílico, tá? Então, olha só, essa Maria, ela já recebeu, veja que a hemofilia é ligada ao X, se esse homem é hemofílico, então ele passou um X de hemofilia pra ela, porque é o único X que ele tem, é o X de hemofilia. Só que a Maria não é, porque ela tem um H, protegendo ela, mas ela é o que? Portadora, né? Então, ó, basicamente a mesma situação que você acabou de ver, tá? O André, ele tem coagulação normal, então ele só pode ser assim, ó, X, H, Y, igualzinho o que você acabou de fazer, só que agora as perguntas são outras, tá? Então, ó, o casal tem medo de ter filhos hemofílicos, olha, ó, 50% de chance, né? Acabamos de fazer um quadro igual a esse, já sabemos o que é 50% de chance. E procura o serviço de aconselhamento genético. A orientação correta ser dada ao casal é, olha só, não há risco do casal ter filhos hemofílicos, já que os pais são normais. Claro que há, ó, acabei de ver aqui, né? É, bom, mas isso aqui eu já sei que tá certo, vou falar dele no final. A probabilidade de nascer uma criança hemofílica é de 50%, uma criança, não um menino. Então, ó, uma criança hemofílica, eu tô considerando todo mundo aqui, as meninas e os meninos. Então, nesse caso, não é 50%, é 25%, porque eu tô considerando todo mundo aqui. Cuidado com isso, tá? Vamos ver a letra D. Probabilidade de ser uma menina hemofílica, 50%, não, não vai ter meninas hemofílicas, tá? O casal não deve ter filhos, porque todos serão hemofílicos. Ah, esquece isso, nada a ver, né? Vocês estão mentirados, né? A probabilidade de nascer uma criança hemofílica é de 25%. Sim, uma criança, ó, você pegou todo mundo, 25%, beleza, letra D, tá bom? Vamos ver agora a herança restrita ao sexo, tá? Restrita, não é ligada agora, tá? Restrita ao sexo, geralmente ela aparece nos concursos, né? Vestibular também pode aparecer com esse nome aqui, ó, genes holândricos, tá? Herança do tipo holândrica é a mesma coisa, restrita ao sexo. E o que que vem a ser isso? Os genes que determinam isso estão no cromossomo Y, tá bom? Esses genes são herdados, obviamente, de pai pra filho, né? Porque só homens que tem esse cromossomo, tá? Isso aí não rola muito nos exames, porque, olha só, um dos únicos exemplos que se conhece de herança holândrica é esse negócio aqui, hipertricose auricular. Hipertricose é tipo pelos, né? Dentro da orelha. Ou, às vezes, pelos aqui, né? Isso é comum na Índia, tá? Na Índia é um gene que rola bastante, mas em homens, né? Lógico, tá ligado ao Y, tá bom? Nem vamos fazer exercício disso aí pra não perder tempo. Ó, herança influenciada. Opa, agora você tem que prestar atenção. Olha só. Esse tipo de herança ocorre quando alguns genes aparecem em ambos os sexos, mas se comportam de modo diferente, dependendo se você é homem ou mulher, tá? Esse tipo de herança é a calvície. Velho, você tá cansado, já ia dizer, careca, de saber que calvície é muito comum em homens e é extremamente rara em mulher, né? Então, qual é o gene que condiciona isso? Ele não está no cromossomo X e nem no cromossomo Y. Aí você fala, ué, mas não tá falando de herança ligada ao sexo? Não, esse caso não é ligado, ele é influenciada, entendeu? Mas, na verdade, ele tá no alelo autossômico. O que é alelo autossômico? Significa cromossomo que não é o cromossomo sexual. É um daqueles outros lá, 22 pares. É por lá que tá esse gene. Mas não tá nem no X nem no Y, tá? Então, esse gene, ele se comporta como dominante no homem, bastou ter um que você se ferra, e recessivo nas mulheres. Então, as mulheres têm que ter dose dupla pra elas poderem ser calvas, tá? Veja que calvície é uma coisa que vai aparecer depois, né? Com a idade, o tipo de característica que você vai desenvolver na idade adulta, tá bom? Enquanto você é criança, o gene tá quieto, né? Jovem, adolescente, sei lá, tá bom? Então, aqui, vários tipos de calvície, né? Ficando, né? Então, começou aqui no topo da cabeça. Tem homens que começam já aqui na testa, né? Certo, tá bom. Então, vamos ver como é que funciona isso. Coloquei um C, porque é calvície, né? Então, o vilão da história é esse Czinho aqui, tá? Esse aqui é o cara que causa calvície, tá? Agora, olha só. Vamos começar por mulheres aqui, porque mulheres é mais fácil de você aceitar. Então, assim, mulher calva, ela tem que ter dois Czinhos pra ela ser calva. Dois recessivos, tudo bem? Até aí tá tudo bem. No homem, o homem que tiver dois recessivos, ele será calvo também. Mas, se ele tiver um desse, ele será calvo, entendeu? Porque esse dominante aqui, na verdade, ele não tá dominando nada. Nesse caso da calvície, tá? Então, esse aqui é um dominante, só que não. Porque esse pequenininho aqui, ele vai se expressar mesmo tendo dominante. E é por isso que é muito mais fácil você achar homem calvo, né? Do que mulher calva, né? Olha aqui. Uma possibilidade pra mulher, duas possibilidades pra homem. O homem só não vai ter calvície se ele tiver dois dominantes, tá bom? Vamos ver como é que seria um exercício sobre isso, tá? Vamos ver. Fulano, né, Leandro? Preocupado com a possibilidade de vir a ser calvo, né? Consultou um amigo que estava estudando genética. Contou que, embora seus pais não fossem calvos, a avó materna era... Opa! Essa avó materna, ela tinha Czinho, Czinho, certo? Na família do avô materno, não tinha calvície. O amigo concluiu que a chance de Leandro vir a ser calvo era dele, tá? Vamos fazer junto isso daí, então. Então, olha só. Vamos pensar que tá o nosso amigo Leandro, né? No quadradinho, no quadradinho é o Leandro, tá? Embora seus pais não fossem calvos. Pai não calvo. Cezão, Cezão. Pense que se ele tiver um Czinho, ele já é calvo. Então, se ele não é calvo, ele é Cezão, Cezão, tá? A mulher, ela não é calva, mas ela é filha de uma senhora, uma senhorinha lá que tinha calvície. Era mulher e tinha calvície. Então, se essa mulherzinha tinha calvície, ela era Cezinho, Cezinho. E o único gênio que ela teria pra doar aqui é Cezinhos, né? Mandou o Cezinho pra filha, né? Só que, olha só, a filha não é calva. Se os seus pais não fossem calvos. Então, pai não é calvo, mãe não é calvo. Mas a mãe é portadora, entendeu? Então, qual seria a possibilidade aqui do Leandro? Só você jogar lá no jogo da velha, olha aqui, ó. Cezão, Cezão, pro pai do Leandro. Cezão, Cezinho, pra mãe do Leandro. Faz os cruzamentos loucos lá, né? E aí você vai descobrir que, infelizmente, o coitado do Leandro tem 50% de chance de ser calvo. Tá? Isso aí. Beleza? Tchau.